Olá, tudo bem? Conforme prometido, voltei. Vamos continuar o assunto FGTS Conta Inativa. Agora, falando o que fazer com este recurso, qual o destino dar. Primeiro, analise qual é a sua situação financeira atual. Isso mesmo. Você tem dívidas, você está inadimplente, você não tem dívidas, mas também não tem reserva nenhuma, ou ainda você já começou a poupar, começou a investir. Tudo bem? Então, veja qual desses cenários ou momentos você se encontra. Caso você tenha dívidas, use esse recurso para, primeiramente, analisar se será ou não suficiente para arcar com essas dívidas. Tente, primeiro, renegociá-las. E terceiro, não falei a ordem, mas tudo bem. Saiba se você consegue reter parte desse valor e não usar ele todo. Por quê? Use apenas uma parte para quitar dívidas, para sair dessa situação da inadimplência, que pode ser que resolva, como não necessariamente todo o valor. Vai depender de quanto você tem de saldo. É importante você começar a ter o hábito de poupar, reter parte do que você ganha. E este recurso é um extra. Se simplesmente usar para pagar a conta, continuar mensalmente gastando da forma que você vem gastando, até então, não vai mudar muita coisa, você não vai ter mais dinheiro da FGTS, você não vai ter reserva e vai continuar fazendo novas dívidas. Então, o que é bacana é, tenha esse recurso, analise seu cenário, mas também, principalmente, reveja os seus hábitos e os seus consumos mensais aí, para que você já comece essa modificação, para não simplesmente pegar esse recurso e como se desse fim, pagando dívidas. Tudo bem? Caso você não tenha dívidas, não esteja inadimplente, mas também não tenha reserva, use esse valor 100% para reter, reservar. Coloque no investimento, nem que seja a poupança, porque já vai render mais do que lá no FGTS. Porque é bacana você começar esse hábito. E também, não é porque você não tem dívidas, rever o seu consumo mensal para diminuir e começar a colocar um objetivo de guarda mensal desse valor. Pegue esse valor da FGTS e coloque um destino, ou até três, para onde que você quer utilizar ele. Você quer fazer uma viagem, quer comprar um bem, mas de forma planejada, sem se endividar. Então, dê um prazo e comece, não só com esse recurso, a poupar do seu salário também. Perfeito? Dá uma olhadinha. Caso você já tenha investimentos, melhor ainda. Este recurso, não fique com receio, ah, vou usar, deixo lá. Não, saque. Reinvista, coloque em aplicações bem mais rentáveis, tem diversas hoje, de fácil acesso, CDB, tesouro direto. Então, conforme o prazo do que você vai utilizar. E faça com que ele potencialize e até acelere a conquista dos seus sonhos. Uma outra coisa que eu até comentei no outro vídeo, que eu acho que é bacana, que se vocês não pensaram ainda, independente do cenário, independente do perfil, é começar a pensar na sua aposentadoria. Não dependa do governo. A gente não sabe o que vai acontecer. Está acontecendo aí N mudanças. Não dá nem mais para saber qual que é o padrão hoje. Então, até para quem vai se aposentar ou até estar próximo, já começa a ter essas dúvidas. Então, use esse recurso, quem sabe, para começar a independência financeira. Eu fiz alguns vídeos, eu acho que vou tentar deixar aqui o link, falando o que seria essa independência financeira, como fazer, como começar. E eu estou trabalhando na minha. E acho que é muito bacana vocês também começar a mudar, a refletir em função dessas alterações todas, que isso é um papel de cada um, fazer a sua. E o que vier do governo é lucro. Perfeito? Então, são essas as orientações básicas. Espero que vocês tenham gostado. Que usem o recurso com consciência, equilíbrio, nem a mais, nem a menos. E qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui, curta, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e assim a gente vai caminhando e ensinando cada vez mais pessoas. Beijos e gratidão. Tchau, tchau.